A Católica está oferecendo hidroterapia para mulheres grávidas. O serviço é voltado para quem está entre o quarto e o sétimo mês de gestação. As aulas são realizadas na piscina aquecida da Clínica de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Unicap. As turmas podem ter de 5 a 10 participantes. O primeiro é melhorar os quadros sintomatológicos da gestante ou a dor. E o segundo, favorecer um trabalho de parto mais fácil, mais rápido. As sessões de exercícios são desenvolvidas pelos professores da Católica, que repassam o conhecimento prático aos alunos. É um privilégio para nós, alunos da Unicap, participar desse projeto inovador. Eu me sinto leve, uma pena. Até que eu vou continuar até o período da final da gestação e vou fazer a pós-parto. Isso também é muito boa. Informações 2119-4490. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho